Hello Brasil! Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de Aline Circunvis, essa marca que chegou e tá conquistando o nosso coração, né? Fica comigo que esse vídeo tá demais! Vamos começar, gente, esse provador fashion, camisa e saia, ambos lisos, que você consegue multiplicar muito os seus looks. A saia com Maria, com o bolso, linda nesse tom pink, trazendo bem o Barbie Corp, que tá super em alto. E essa camisa, gente, uma camisa branca, com corte muito bacana e simplesmente básica e ao mesmo tempo elegante, sabe? Pra você usar com tudo. Ela tem uma trama diferenciada, uma camisa maravilhosa por aqui. Agora vamos de conjunto, gente, esse conjunto tá lindo! Ele é marinho, mas tem pink também que eu vou mostrar pra vocês. Essas duas peças juntas, gente, sucesso! Babados, um cropped, mas que você consegue tranquilamente cobrir aí e não ficar mostrando barriga, nada. E olha que graça que tá no corpo esse look, gente! Incrível! Eu amo brilho, né? Cês sabem! Então temos um look maravilhoso por aqui. Viscolinho, botões frontais, um recorte pra dar um movimento, a cintura marcada, o cinto com vivos no off pra dar uma destacada. E temos aqui um vestido bem clarinho, no azul, pra vocês arrasarem aí na primavera-verão. Aquele preto longo maravilhoso vestido que tem um caimento impecável. A manga com uma finalização de elástico. É maquinetada em listras. Olha que lindo que ficou, gente! Olha essa peça! Que incrível pra você usar muito! Um pretinho nada básico por aqui, hein? Mas ele tem outra tonalidade também que tá incrível, que é o nude. Eu tô muito verão aqui, gente! Consegui uma bolsa na mesma paleta aqui da saia e dessa blusa. Essa blusa com crepezinho, com toque bem de seda. Uma blusa mais sequinha. E olha que legal! Ela, gente, vem com este recorte. Então se você quiser usar por fora, ela não fica comprida. Muito bacana, forrada. Eu coloquei por dentro, mas tem essa opção. A saia com detalhes de recorte do mesmo tecido. E temos aquela combinação top de conjuntos que são multiplicadores de looks, né? Biscolinho, decote quadrado. Ele tem este detalhe atrás de lastex que dá vestibilidade. Mangas mais amplas. E temos essa peça, gente, dentro dessa cartela incrível, que é o coral. Olha que graça! Com aviamento ainda pra dar aquele acabamento. Demais, né? Manga raglan, stampa exclusiva. Temos aqui, gente, túnel que dá este caimento. Olha que linda essa peça! Viscolinho pra vocês. E eu trouxe um tamanco dentro de uma das tonalidades da stampa. E amei! Uma peça maravilhosa. Body, nessa tonalidade roxa, que tá super em alta, né? E eu vou mostrar pra vocês duas opções de saias. Essa com fio tinto, gente. Olha que linda! A listra está super em tendência agora. Ela tem botões frontais. Eu fiz um laço, mas você poderia dar só um nozinho por aqui nessa saia midi. Olha que graça que ficou! Agora a saia listras no lima. Olha que lindo que fica! Amo essa combinação do roxo com lima, gente! Amei essa proposta! E tô deixando o link pra vocês de todos os looks da Aline Circunvis, hein? Uma camisa com um mix de estampa muito bacana, gente. Na frente, ela tem esse verde que tá super em alta. E atrás, uma estampa. Olha que diferente! Muito legal, né? E aqui temos essa saia maravilhosa no off. Uma saia branca sempre muito bem-vinda. Eu acho o branco tão elegante. E tirando qualquer ilusão de que branco aumenta volume, não. Basta você marcar bem a cintura, usar uma saia mais ajustada e não colada. E fica super elegante, né? Aline Circunvis, essa é a nova coleção dela. É atacado pra você revender aí na sua cidade. Eu vou deixar o link pra você já chamar as meninas do atendimento no WhatsApp. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.